Namastê. Se você está aqui neste momento, é porque você sentiu o chamado e está aqui para saber um pouco mais de quem eu sou e conhecer um pouco mais desse nosso grande amigo e irmão chamado Jesus, o Cristo. Seja muito bem-vindo. Foi um ótimo chamado e uma ótima escolha. Vou falar um pouquinho sobre quem sou eu. Meu nome é Isabel Cristina Otto, conhecida como professora Isabel nas mídias sociais. Sou terapeuta desde 1990. Depois de descobrir que eu já tinha feito muito disso em vidas passadas e tem toda a minha história, detalhes da história de todas as minhas formações, inclusive cinco vezes eu fui à Índia, mas essas informações estão lá no site. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre toda a minha história, você entre lá no meu site que vai estar disponível para que você me conheça um pouquinho melhor. Eu tenho dado apoio, fui terapeuta individual, sou facilitadora de diversos cursos, também sou criadora da maioria dos meus trabalhos, porque venho aprendendo muito com isso, tenho diversos exercícios meditativos para ajudar você. Também estão disponíveis nas mídias. No YouTube você vai encontrar algumas coisas sobre falas e ensinamentos meus. Fique à vontade para me conhecer e se ainda tiver alguma pergunta, pode escrever que eu respondo. Ok? Então, mas neste momento eu vim aqui para falar sobre essa vivência chamada Cartas de Cristo e fui atrás dele. É isso que eu quero contar um pouco dessa história para você. Sonhei com um livro chamado Cartas de Cristo e fui atrás dele. Encontrei esse livro, adquiri e li três vezes. A primeira vez, a primeira vez, a sensação de felicidade era imensa, porque tudo aquilo que estava escrito era algo que eu sentia. Aquele Jesus eu conhecia muito bem e ele era humano. Ele passou exatamente por tudo que nós estamos passando. Só que ele foi aprendendo e foi conseguindo descobrir que isso aqui era só um sonho e ele foi despertando desse sonho. A minha felicidade foi tão imensa que eu imediatamente terminei o livro e comecei a relê-lo. Então, eu relê-li mais uma vez e comecei a fazer uma síntese por capítulos. E a minha vontade enorme de mostrar isso para toda a humanidade. Aí, eu precisei entender que Jesus não queria que eu falasse capítulo por capítulo, porque então as pessoas poderiam ler o livro. E aí, eu refiz tudo no formato que hoje está disponível para vocês. As coisas principais sintetizadas com exercícios meditativos que forneceriam condições de vocês terem a mesma experiência que ele. Então, você vai ter a experiência de passar pelo Horto das Oliveiras, aonde ele meditava, de receber esse batismo de João Batista e de passar junto com ele a experiência que ele teve. Então, está muito bem organizado tudo, porque como Jesus tinha as emoções iguais às nossas, os ressentimentos, as raivas, a primeira coisa que eu descobri nesse livro foi que cada vez que nós temos uma emoção forte, por exemplo, uma raiva ou um medo, imediatamente o nosso campo de energia baixa, então nós ficamos vulneráveis. E aí, quando nós estamos vulneráveis, o campo de energia do externo pode penetrar e isso nos enfraquece mais ainda. Então, o primeiro exercício que nós teremos é o exercício de ampliação áurica, que eu recebi por intuição do Mestre Jesus. Esse vai estar lá disponível para você já como ampliar o seu campo áurico e não baixar a sua frequência. No livro, ele fala que quando ele diz na Bíblia que ele virou todas as quitandas, ele virou mesmo porque ele relata que ele baixou o campo de energia. Imagina a minha felicidade, porque se ele faz isso também, a gente pode ter a oportunidade também de, de vez em quando, baixar o nosso campo de energia. Ele vai nos ensinar como atravessar nesses 42 dias dessa experiência, onde você vai limpar o seu corpo de dor, você vai limpar os seus extremos de polaridade, você vai lidar com toda a obscuridade e as distorções. Aí, quando você já descascou essas camadas todas, você vai começar a entrar num patamar alto. E aí, você vai meditar no Horto das Oliveiras, você vai perceber que a alegria faz parte da vida e você vai fazer uma meditação muito bonita com Jesus rindo através de despertar a alegria interna de você para que você possa meditar com ele e poder usar esse poderoso mantra dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse livro está à disposição, ele está lá no nosso site e quando você escolher, você poderá, depois da experiência, lê-lo. Mas, a experiência vem com o campo de Jesus e vem com os exercícios. Essa é a diferença de ler o livro e a nossa mente entende isso e fica feliz. que é o caminho de você escolher, que é o caminho de transcender todas as armadilhas da mente e sair deste sofrimento intenso que nos aprisiona, que acaba com o nosso campo de energia. Que bom que você está aqui me ouvindo, sinta no seu coração, porque Jesus me disse que cada um que chegasse aqui tinha sido chamado por ele e não por mim. Eu não estou aqui para convencer você, eu estou aqui para dizer para você que esse livro trouxe, essa experiência trouxe um grande presente para mim. E eu quero muito poder compartilhar com você, mas o chamado vem através de Jesus e a escolha vem apenas através de você. Espero que o seu coração receba essa semente de amor.